Você sabia que existe um cemitério na beira da praia em Amontada no Ceará? Com quase 200 anos, a origem do cemitério São Serafim surgiu quando o cadáver de um homem desconhecido, dentro de um saco, encalhou na areia e então os moradores do lugar decidiram sepultá-lo ali perto, iniciando o uso do espaço para essa finalidade. Mas afinal, por que esse nome? Conta a tradição da comunidade que um morador sonhou que o nome deste senhor era Serafim. O cemitério continua funcionando e recebendo novos moradores. O enterro aqui, o sal mais antigo, mais antigo do lugar e não faço questão de se ver errado.